Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, voltei aqui novamente no comedor, ó. Tô vindo todo dia colocar comida e hoje vou gravar pra vocês os passarinhos que estão comendo. Eu tenho certeza que tá comendo aqui, ó, bastante passarinho, porque agora de uns 4 dias pra cá eu tô colocando meio quilo de alimentação e não tá dando pra nada, família. Nada, nada, nada. Todo dia que eu chego está assim, ó. Fica só o pozinho branco e nada de comida. Então, família, quem gostar, deixa aqui like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e também o inscrito pediu pra mim colocar água pros passarinhos. Mas aqui pertinho, volta a deixar um vídeo aqui do lado, tem bastante água ainda que os passarinhos estão bebendo, família. Então, por enquanto vou colocar só a alimentação, beleza? Aí, família, ó, tem bastante água aqui ainda pros passarinhos, ó. E agora começou a cair uma chuvinha. Aí, ó, tem bastante água ainda, ó. Dá pra passar um de dois meses ainda. Como vocês podem ver aí, ó, não tem comida nenhuma, só tem o pozinho. Aí aqui eu tô colocando cem gramas de alpiste e quatrocentas gramas de xerém. Vocês vão ver aqui, ó. Aí, família, ó. Essa quantidade aqui, ó. Só tá dando pra um dia só. Dá uma espalhadinha aqui pros passarinhos começarem a vir comer. Aí, família, ó, o pisteu coloca assim ao redor e bora ver quais vai ser os passarinhos que vai vir que se alimentar, né? Como sempre, os primeiros pássaros que chegaram foram os galos de Campina. Tchau. 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 Agora chegou o 2 Galo de Campina Filhotes. Apareceu o primeiro tico-tico rei cinza no comedouro. Olha a quantidade de galos de Campina que chegou agora. A maioria é filhotes. A maioria é filhotes. A natureza é linda. Temos que criar e preservar. O tico-tico rei cinza voltou novamente. Olha esse galo de Campina que acabou de chegar. Bem vermelho. O tico-tico rei cinza no comedouro. Nessa hora o Sol esquentou e chegou um sabia do campo. Tico-tico rei cinza no comedouro. Tico-tico rei cinza no comedouro. Tico-tico rei cinza no comedouro. Obrigado. Obrigado. Mudei a câmera de lugar e chegou mais galos de Campina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscrevam no canal para mais vídeos. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto